O banheiro acessível. Banheiro. Banheiro é uma das coisas, duas coisas que as pessoas que fabricam ou cuidam delas, deveriam dar uma reparada melhor. Às vezes a pessoa faz um banheiro excelente no lugar. Às vezes ela faz um banheiro que é um pouco mais largo, cabe a cadeira, mas ele não atina para o seguinte detalhe. Se você entrar e colar no vaso com a cadeira, você não tem espaço para fechar a porta atrás de você. Ou você usa de porta aberta, então você não usa. Porque você precisa de muito espaço para fazer um banheiro para deficiente, eu entendo. Você precisa do espaço do vaso ali na frente, ainda tem aquele espaço entre o vaso e a cadeira, e você ainda precisa de um espaço atrás para que a porta possa fechar atrás da pessoa. Então é muito espaço que você realmente perde para poder fazer um banheiro para deficiente. Em relação a um banheiro comum, você perde muito espaço naquilo. Mas alguns esquecem de fazer isso, quando você entra com a cadeira, você não consegue fechar a porta atrás de si de jeito nenhum. Eu me viro muito bem, porque como eu disse, eu consigo andar de joelho, eu consigo andar só com a mão, eu tenho um montão de jeito de andar que os outros nem imaginam. Então eu me viro muito bem. Então eu cheguei num lugar que não dá para usar na cadeira, eu consigo ficar de joelho e usar sem problema, e está tudo resolvido. Minha esposa nunca brigou comigo, eu nunca mijei na tampa do vaso e tal, que eu já fico de joelho e já elei tudo junto. Você já coloca o bico da arma na cara da mosca do alvo, não tem como errar. Esse é Caquinho. Aí você já não apanha por causa disso, você apanha por causa de outras coisas. E você que está ouvindo esse papo aqui, eu bater esse papo com o Caquinho, eu dei uma pesquisada, existe a norma da ABNT. Então nós não estamos falando nada do que o cara vai ter que ir em Marte, ele vai ter que parar um consultor carinho assim. E ser disponibilizado. E eu vi, é um croquis que fala, olha, recuo de tanto, recuo de tanto. Isso, porque tem os tamanhos já de cadeira e tal, já tem as maiores possíveis. Se você fizer para a maior, você já fez para tudo. É, a porta, tamanho mínimo, tal, com recuo, tal. Eu acho que todos os estudantes de arquitetura, de coisa, têm essa noção também, sabe, diz direitinho, sabe que tem as normas, sabe. Informar para quem queira se informar. E eu sempre aconselho também quem tem loja, de qualquer material, quem tem para diversão também, tá, gente? Porque deficiente diverte, gosta muito. Nós fizemos um evento PCD no sábado passado, agora no Parque Municipal aqui. E foi um monte de cadeirante lá, de deficiente, para fazer piquenique. Que legal. Eu ainda brinquei, falei, não precisa vir correndo, ao contrário das promoções, pode vir devagar. E a primeira vez que eu fiz um evento com eles, foi muito legal, porque eu fiz uma quadra, achei que ia ter pouco cadeirante. Tinha uns 80, 90, eu já cheguei, já parou de ano. O Cristiano Junqueira, que me contou essa história, já cheguei no microfone, e falei, é, pelo jeito, hoje eu não vou ser aplaudido de pé. E eles morreram de rir, foi muito bom.